E a gente está de volta em Amsterdã, nos despedindo da nossa viagem pela Europa. E no vídeo de hoje, a gente vai beber um chope artesanal delicioso, comprar queijos holandeses e visitar o famoso Parque das Surintas. Isso aqui é ticket para um dia. Você pode andar quantas vezes você quiser de metrô ou de qualquer transporte público aqui de Amsterdã, R$ 7,50. Para Amsterdã mesmo, com chuva é legal. Essa cervejaria é uma das mais conhecidas de Amsterdã e a gente foi conferir se a cerveja de lá é boa mesmo. Oi. 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 O que é o seu plano? Ah, Springbok? Sim. Vai ser. A gente vai ficar ligeira aqui é uma grande... Rápido. Obrigado. Saúde, sexo, dinheiro e felicidade para todo mundo. Eu moraria aqui dentro, olha só, só breja boa, artesanal, com preço camarada, e olha os quittucci. O último que você acha? O último? Olha aqui. Esse é tipo salame, né? Salame assado. É assado. É muito bom, cara. Tipo, surreal, assim. Quanto que é a cada um desse? A breja compensa, porque é chope de trigo artesanal e você paga 3 euros. E aí galera, a gente veio aqui numa loja especializada em queijos holandeses e também os melhores que vendem assim no mundo inteiro. E a Holanda é famosa pelos seus queijos, né? Então a gente vai comprovar hoje. Isso. A cara tá muito boa. Que legal. Queijo com nozes. Queijo com nozes. Olha esse brido as texturas dele. Nossa, olha esse cheddar, velho. Shedder de verdade, né? Nossa, olha esses queijos com as nozes. Queijo com as nozes. É cravo dentro. Ffff. Ffff. 5,55% 5,55%. Olha os docinhos deliciosos daquela, daquela. Daquela loja ali, ó. A gente vai comer agora nessa pracinha aqui, ó. Um pouco charmosa. E olha esses doces, meu. Com uma cara muito deliciosa. De maracujá. Muito bom. Esse aqui é de pistache. Olha que delícia. Muito bom. Tem realmente o gosto de pistache de verdade. queijo. Agora eu vou nessa bombinha aqui, ó. Animal. Bora ver. Estulipinha. O Kuchenhof é um famoso parque das tulipas. E esse foi o nosso último passeio na nossa viagem. Fechando com chave de ouro. Nesse parque maravilhoso. Que a gente sempre quis conhecer aqui na Holanda. Valeu cada segundo. Mesmo com esse frio que está hoje aqui. O parque está lotado. Mas realmente compensa. Olha essa árvore que foda. Vamos subir agora nesse moinho pra ter uma vista mais privilegiada do Parque das Florais. Chegamos aqui em cima. E olha só. Olha só. E o moinho. Olha só. O cheiro desse parque é maravilhoso. Nossa, tem um perfume, né. De flores. O ar. Olha que lindo. A Europa foi muito boa com a gente. Mas agora acabou, né. Agora é Brasil. Doze horas de voo. Tentar dormir bastante. Ufa. Ainda bem que nesse voo pro Brasil a gente pegou o Econome Comfort da KLM. Deixa um espaço bem maior pras pernas. Doer. O lugar bem neto. Olha aqui. Eu sempre tive problema de chegar no final da minha viagem de avião com o joelho tudo detonado de tanto que, ó. Batendo ali, apertando. E quando a pessoa da frente desce ainda o banco dela, nossa, aí que pega mesmo o joelho. Mas olha isso daqui, ó. Estou sentado confortavelmente. Tem quase um palmo aqui, ó. Tem uma loja, né. É, velho. É, velho. Descotei o perna, hein. Tinha na pasta. Pedi pasta, agora vem. Muito obrigado. 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 É 13 horas de voo. Não é brincadeira. Realmente nem demora pra passar. Mas aqui no voo da KLM a gente até que conseguiu nem sentir tanto porque eles têm uns uns entretenimentos bem legais, né. Então, por exemplo, se você quiser ver filmes, ó. Aí aqui aparece, ó. Os últimos, os mais recentes. Na coleção inteira, pra família, de tudo. Eles têm uns filmes bem legais, inclusive tem uns lançamentos e tal. Eu já assisti uns quatro. Tinha alguns que eu não tinha assistido que eu queria assistir. Então, realmente é uma ótima forma de passar tempo dentro do navio. Olha aqui. Esse aqui é o catálogo de lançamento deles. Dá uma olhadinha. Desculpando! billando de lançamento deles. Então, se vocês logoания verselado o equipamento da caronação. Vacana